A Ferrugem Asiática 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 Certo? Então sempre agir Nessas primeiras aplicações Com produtos premium De qualidade Seguindo as orientações Dos recomendantes E para cada região Então tudo isso Vai contribuir Para que tenha um melhor Controle de doenças Como a Ferrugem Entre outras Além da Ferrugem Quais são as outras Doenças Que tem Causado Prejuízos Ao produtor? Nós podemos citar Também Claro que isso vai variar De regiões mais frias E mais altas Então por exemplo Para a região oeste Nós estamos falando De 3 a 4 aplicações E para a região Mais fria Mais alta Até 5 aplicações É uma realidade E nós vamos ter Além de Ferrugem Doenças como Atraquinose Oídio Que também vem Impactando os resultados Dos agricultores Com relação Ao início Das aplicações O que o produtor Precisa observar Para fazer a primeira aplicação? A gente sempre tenta Falar sobre essa Primeira aplicação A V0 Que vai girar Em torno ali De 30 dias Em média Após a germinação Então é A partir desse momento Que a gente sempre solicita Que o agricultor Fique de olho Monitore Entenda um pouco Sobre clima E o quanto isso Pode impactar Então para anos Mais secos Anos mais chuvosos A gente altera Um pouco desse complexo Então super importante Ter esse entendimento Mas a partir de 25 dias Até 35 dias Já é recomendada Uma primeira aplicação Para que haja preventivamente Não deixando então Que os fungos Se instalem Na cultura Trazendo prejuízos futuros E com relação Aos intervalos Qual a recomendação Para o produtor? Vai variar Para cada situação Então é por isso Que a gente sempre fala Não tem uma receita de bolo É sempre importante O monitoramento Mas a gente pode falar Em casos de pressão A partir até De 7 a 10 dias É necessário Uma nova aplicação Então tudo isso Vai ser determinado De acordo com a variedade O quanto ela é Suscetível ou não A doenças As condições climáticas Se está num ano seco Ou mais chuvoso E também os produtos Então cada recomendante Então cada produto Para cada cenário A gente vai ter Por isso que é super importante Sempre ter o acompanhamento De um agrônomo Seja da sua cooperativa Do seu canal de preferência Ou de preferência O nosso time Corteva Para poder auxiliar Trazer ali A melhor recomendação Para a realidade De cada agricultor Atenção Produto perigoso A saúde humana Animal E ao meio ambiente Usa agrícola Venda sob receituário Agronômico Consulte sempre um agrônomo Informe-se E realize o manejo Integrado de pragas Descarte corretamente As embalagens E os restos dos produtos Leia atentamente E siga as instruções Contidas no rótulo Na bula E na receita E utilize os equipamentos De proteção Individual